Uau galera, hoje trazendo pra nós assistir aquelas moedas feitas em alpaca e cuproníquel aquela moeda de um real e aquela moeda de 50 centavos também aquela que algumas pessoas falaram que ela era falsa chegou até alguns comerciantes na nossa área que recusaram a moeda aquela moeda que não pega no imã tem aquela que é feita no material opaca com cuproníquel e aquela que é feita no material aço inox e aço com bronze no anel aí tem aquela que pega no imã e tem aquela que não pega vamos tá colocando aqui o imã aqui pra vocês tem essas de 50 centavos aqui que elas são de 1.998 tem a de 2.000 a de 99 não foi cunhada não foi fabricada a moeda de 50 centavos tem essas de 2.000 existem as de 2001 nesse mesmo material mas a gente não conseguiu ainda por enquanto a gente só conseguiu as de 98 nesse material aqui que não pega 98 e a de 2.000 esse material aqui que o imã não pega eu vou tá passando o imã aqui em cima delas passando aqui o imã aqui em cima delas aqui não pega não pega o imã não pega nelas essas aqui são as de 98 e as de 2.000 passando o imã em cima aqui aí pode ver que já teve um aqui que grudou aqui mas já é das outras já é das novas essa fila aqui essas duas filas aqui não pegam o imã não pega nelas já essa aqui eu trouxe pra comparar botou o imã pega agora vamos tirar aqui o imã vamos passar novamente aqui em cima dessas aqui pra mostrar pra você que não tá pegando voltando de novo pra cá opa pegou agora vamos partir 1 real partir 1 real de 1998 o imã também não pega pode tá vendo aí que o imã não pega nelas algumas pessoas falaram que essa moeda é falsa não é falsa viu galera ela é boa mostro na data dela aí pra vocês aí ó o imã não pega não pega já as outras essas mais novas né o imã bateu pegou deixa eu só comparar bateu pegou tirando aqui pôndo nessa daqui não pega pegou aqui foi da outra aqui novamente 1998 material opaca cuproníquel e essa aqui é só cuproníquel 50 centavos e essa outra aqui é aço inox aço inox pega galera é isso aí galera se inscreva no nosso canal dê aquela moral a nós aí tudo de bom Deus abençoe e é isso aí compartilhe os vídeos dê aquela moral se inscreva no canal deixa o seu like tem algumas pessoas aí assistindo e não tá deixando o like deixa o like galera para ajudar a gente muito obrigado aí por tudo e até o próximo vídeo tchau tchau